Olha que oração da manhã poderosa. Querido Deus, nesta manhã, eu me coloco diante de Ti com um coração cheio de gratidão e humildade. Agradeço por mais um dia de vida que me concedeste e pelas inúmeras bênçãos que me cercam. Peço que me guies e me ilumines ao longo deste dia, capacitando-me a enfrentar qualquer desafio com coragem e sabedoria. Senhor, ajuda-me a enxergar a beleza nas pequenas coisas e a cultivar a compaixão por aqueles que cruzam o meu caminho. Que eu possa ser um instrumento do Teu amor, espalhando alegria e gentileza a todos ao meu redor. Dá-me forças para superar minhas fraquezas e crescer espiritualmente, buscando sempre a Tua vontade em todas as áreas da minha vida. Nesta manhã, peço por proteção para mim e para meus entes queridos, guardando-nos de qualquer perigo ou mal. Abençoa aqueles que enfrentam momentos difíceis, oferecendo-lhes conforto e esperança. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, envolva nossos corações e mentes. Senhor, conceda-me sabedoria para tomar decisões acertadas e discernimento para distinguir o certo do errado. Em nome de Jesus, eu oro. Amém.